Falar nisso, o FGC está sendo muito utilizado ultimamente, né, Langani? Tem algumas empresas aí, algumas instituições financeiras que acabaram tendo problemas e os investidores estão tendo que recorrer ao FGC, né? É um problema sério. É, o FGC funciona muito bem quando você não tem uma crise sistêmica. Olha, tem uma entrevista com, se não me engano, esse relatório é do BTG, uma entrevista muito boa com o presidente do FGC, dizendo que o limite é um pagamento de 50 bilhões de reais. Então, tudo bem, né? Você quebrou ali uma instituição, quebrou outra e tal, você tem dinheiro. Agora, o problema é uma crise sistêmica, né? Quebra todo mundo de uma vez, ou dois, três grandes bancos. Aí, não tem para todo mundo, né? Por isso que é importante, quando você for fazer um investimento, entender que o FGC, ele é um seguro adicional, você entendeu? É um conforto, mas você não pode tomar a decisão pelo FGC. É um plus. Ô, Gani, a questão do FGC também, né? Muita gente fala, ah, estou protegido pelo FGC, mas você recebe só o principal, né? E até, obviamente, 250 mil por instituição, por CPF. Você não recebe a rentabilidade? Ou recebe? Recebe, recebe. O juro prometido? É, não, então, vou te explicar como é que é. Boa. Vamos supor, você botou 100 mil, tá? Aí, tem o CDB lá, 10, exemplo simples, 10% ao ano líquido e tal, né? Já descontando imposto e tudo. Aí, deu 10% num ano, 110, certo? Beleza? Quebrou. Então, paga, paga 110. O que você não recebe é, do momento da quebra, o juros você não recebe, do momento que quebrou até o pagamento, aí não. Então, se demorar, vamos supor, num processo que tenha muita complicação e demore seis meses, aí você não vai receber seis meses de correção. Mas, se for em 15 dias, não vai receber 15 dias, entendeu? Então, é até 250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, por exemplo, 200 pau, você rendeu lá juros, 280, vão pagar quanto? 250. Entendi. 30, você não vai receber. Por isso que é bom, né? Quem tem muito dinheiro, não é o meu caso, né? O pessoal aí coloca os ovos em diferentes cestas. Só que é limitado até um milhão também, né? Por mais que você diversifique, põe vários bancos, só vão pagar no máximo até um milhão. Entendi. É bom, é importante falar isso, viu, Gani? E essa questão aí também, né, dessa quebra das instituições financeiras, acendeu algumas discussões. Uma delas é o cenário, né? Juro alto, as empresas captando dinheiro com um prêmio muito elevado, pagando um juro muito elevado, que no fim das contas acaba trazendo complicações para o pagamento das empresas e aí elas não conseguem pagar e acabam quebrando, né, Gani? Essa é uma situação importante até mesmo para o investidor ficar atento, né? Com certeza, né? Porque, assim, o que é muito importante a gente entender é que os juros de mercado, eles são um preço formado por diversos fatores. É uma resultante. Os juros de mercado é uma resultante. Então, esse preço do dinheiro acaba sendo uma resultante. Então, se a taxa de juros do governo acaba se elevando dos títulos públicos e ela se eleva porque as expectativas de inflação estão maiores, porque o prêmio de risco está maior, etc. e tal, como a gente fala aqui o tempo inteiro, a taxa de uma debênture vai também subir, né? E vai se tornar mais atrativo para o investidor, mas também mais arriscado, porque compromete mais o pagamento da empresa. No caso de debêntures, a atenção, o CRI, o CRA, deve ser ainda mais redobrada. Por que isso, Filipão? Porque não tem nenhuma garantia do FGC, né? Então, é muito importante você avaliar o rating, ver a duration, o prazo médio de recebimento do fluxo de caixa, porque às vezes é arriscado, mas você vai receber rapidamente o dinheiro, é algo curto. Então, isso compensa o risco, né? Veja, americanas, né? Quem imaginou? Sim. Quem imaginou há um ano, nem isso, né? Há seis meses, que teria falado assim, olha, americanas, hoje você fala, americanas é um E, D, sei lá, entendeu? Se for botar um rating na americana, é D. Acho que é D, né? D. E se eu colocasse, e provavelmente, não lembro quanto que era, mas se a gente pegar qualquer, isso dá para pesquisar, qualquer emissão de americanas há seis meses, provavelmente era A, 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 entendeu? Triple A, por aí. Do Ibovespa e tal. Então, tem que ficar muito atento, né? Com essas questões aí, que, enfim. Ô, Gani, você citou CRI e CRA, uma outra bola levantada aí. Foi o seguinte, por que que, segundo a CVM, né? E aí é um questionamento de alguns investidores, porque a gente vê que a própria BRK financeira tem uma base estimada de 42 mil credores com elegíveis aí para pegar o FGC. A outra financeira, a PortoCred, 12 mil credores, né? Cerca de 520 milhões, a outra 1 bilhão e 700 milhões. E aí, a questão é a seguinte, essas duas empresas aí, que têm um rating não tão elevado, né? Tem tanta gente, assim, que fez o investimento e estão garantidos, obviamente, pelo FGC. Por outro lado, tem muitos investidores que gostariam de investir num CRI ou num CRA, de uma empresa até mesmo AAA, como você falou, de rating, mas aí não pode, porque tem que ser investidor qualificado, né? Então, reacendeu essa discussão de, poxa, a empresa não tem um rating tão bom, tem muita gente, né, podendo fazer esse investimento e aí acontece isso. Claro que é lamentável para o mercado de capitais, você ter uma empresa quebrando, você ter que as pessoas recorrerem ao FGC e tudo mais, mas tem empresa boa, né, tem CRI, tem CRA bom, que não está acessível ao grande público, né? E poderia ter mais emissão, poderia ter mais disponibilidade no mercado, mas só para investidor qualificado, né? E aí, reacende esse debate, exatamente. Você sabe que, em parte, isso hoje está sendo diminuído, né, minimizado? Por quê? Porque tem surgido a renda fixa digital. E, assim, a renda fixa digital, na verdade, não é que tenha a ver com o cripto, nada disso, né? Mas se usa de toda a tecnologia do blockchain, é aonde você consegue diminuir esses custos operacionais pela digitalização e consegue identificar facilmente o investidor, né, através de um token. Essa é a ideia, né? E isso tem permitido emissões de papéis securitizados, seja de consórcio, seja também de empresa, né? Você se torna credor lá de um consórcio, por exemplo, ou você se torna credor de uma securitização clássica por meio da renda fixa digital. E qual que é a vantagem hoje, Filipão? É que tornou acessível ao investidor, ao afegão médio, né? Então, isso é legal, porque você vai encontrar excelentes oportunidades, já teve no... a gente já viu IPCA mais 9, 18% no pré e tal, e que é acessível a esse investidor, esse afegão médio. Eu acho que a tendência é acontecer isso, né? E, de fato, você tem razão, tem excelentes oportunidades no mercado de debêntures, CRI e CRAI, que muitas vezes o afegão médio não tem esse acesso. lua, né? Lua, ó, né? Lua, ó, né? Tchau.